Curitiba, nesse ano que terminou, teve grandes nomes da música, como Coldplay, Paul McCartney e agora, esse ano novo, 2024, vai ter essa mesma sequência. A cidade se prepara para receber pelo menos 30 shows internacionais. 2023 foi um ano de muita música, pelo menos em Curitiba. A cidade do rock, do pop e de tantos outros estilos, tem espaço para tudo e público também. Em dias de show, filas quilométricas se formam. Ah, porque não vai chegar correndo, vai grudar naquela grada, não vai sair nem que cumprir nada. Ninguém tira nós lá da frente. A capital recebeu Coldplay, Full Fighters, Red Hot Chili Peppers, a lista é longa. Contou até com um Beatle, Paul McCartney. Fui no Paul agora, o último, que foi um show espetacular, mas eu gosto de show sim. Fui no Curitiba também, no festival, e esse ano eu pretendo ir de novo. O ano de 2024 traz grandes expectativas para o público. A cidade tem pelo menos 30 apresentações internacionais confirmadas. Entre elas, Eric Clapton, Apocalíptica e Man to Work. A realização do Rock in Rio, 40 anos, em setembro, é capaz de elevar ainda mais o calendário de shows em Curitiba. Artistas internacionais, como Ed Sheeran, Katy Perry e possivelmente esse DC, podem aproveitar e passar na capital. Até a rainha do pop está no radar. Madonna prometeu uma visita ao Brasil durante a turnê, em comemoração às quatro décadas de carreira. A gente tem que ver com a gente que vai fazer 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 com a gente que vai fazer